Alô, Paragominas! É sábado dez de março que a luxuosa Carroça da Saudade chega pela primeira vez no Clube Nova Dimensão. Carroça, Carroça da Saudade. Os primeiros quinhentos ingressos a quinze reais. Garanta já o seu nos pontos de vendas e venha fazer o chifrão sábado dez de março no Clube Nova Dimensão. Com a Carroça da Saudade, vem pra festa! Carroça, Carroça, Carroça!